Você, você cresceu ouvindo que suas pernas são pit-stop, um pit-stop para homens que procuram um lugar para pousar, um corpo vazio desocupado bastante para receber hóspedes, mas ninguém nunca chega disposto a ficar. Sexo exige o consentimento dos dois. Se uma pessoa está ali deitada sem fazer nada, porque não está pronta ou não está no clima ou simplesmente não quer, e mesmo assim a outra está fazendo sexo com seu corpo, isso não é amor, isso é estupro. O estupro vai te rasgar ao meio, mas não vai ser o seu fim. Você tem dores morando em lugares em que dores não deveriam morar. Uma mulher que apanha do marido só vai à delegacia depois de sofrer muito, quando está no seu limite. Fiquei amada com fé ao te passar roupa por me negar a ter relações sexuais com meu marido. Fui à delegacia dar queixa e a delegada perguntou se eu tinha testemunhas do fato. Ora, eu estava ali queimada. Só me senti uma mulher livre para criar meus dois filhos depois que enfrentei meu marido com um facão. Foi só aí que ele parou de me espancar. Após seis anos de tentativa de semparação, fui vítima de cinco balos disparados por meu ex-marido e eu carrego todas essas marcas de cicatrizes na alma. Fui casada durante sete anos e nos últimos dois anos apanhei muito. Eram murros, chutes, pontapés, beliscões, até murros no rosto. Fui estuprada por meu esposo diversas vezes. Era horrível. Consegui na delegacia e fiz meu relato. Ele foi condenado a apenas cinco anos de prisão, mas mesmo assim a Lei Maria da Penha é um avanço e uma esperança. Agora sou feliz e me separei dele. Nunca estive tão bem. Então decidi abandoná-lo. Saí de casa e comecei a trabalhar. Arranjei um namorado, hoje marido. E vivo feliz ao invés de apanhar sua amada. Foi difícil, mas Deus nos fez para sermos amadas. Pensem nisso. Eu nunca me senti uma esposa abusada. Apesar de lhe botar a arma na minha cabeça, jogar café na minha cara antes de uma entrevista de emprego, me jogar escada abaixo, ameaçar matar nosso cachorro, me bater e me socar, eu sempre achei que nosso relacionamento era saudável e estável. Apesar de tudo isso, eu era completamente apaixonada por ele e ele era completamente problemático. Mesmo assim, eu era a única pessoa que conseguia aliviar o de seus demônios. As brigas se tornaram cada vez mais frequentes. Já não te contava mais sobre o meu dia, porque você me intimidava, me cobrava, me cobia. Já não havia mais um amigo ali. Pensava que os ciúmes e a cobrança eram excesso de amor. Tinha medo de ficar sozinha, de novo, e pensava que o problema fosse eu. A perversão com que você mexia com o meu psicológico me fazia pensar que eu o amava, que não viveria mais sem você. Mas chegou um momento que realmente não dava mais para aguentar. Você me agrediu, fisicamente. Uma, duas, três vezes. No começo foi só um empurrão, mas em pouco tempo você já estava apertando meu pescoço com força. Eu fugi. Eu nunca contei para ninguém até hoje. Tenho vergonha de dizer que uma mulher instruída, consciente, apanhou do marido. Muita gente vai me julgar, inclusive minha família. Vão dizer que me casei nova e que deveria escolher melhor meus parceiros. Vão dizer que mulher que apanha e continua lado do agressor gosta de apanhar. Não, eu não gosto de apanhar. Nunca gostei. Nenhuma mulher gosta. Ele não deixava eu sair de casa. Ele me brincava com as minhas roupas. Ele não deixava eu encontrar meus amigos. Ele me empurrava. Ele me agredia. Ele me puxava. Ele já me deixou roxa. Ele chegou até a me estuprar. No começo ele parecia ser inofensivo. Ele me ameaçava. Me batia. Me queimava. Me torturava. Me enforcava. Chegou até a me estuprar. Eu nãoоты 애 de afastar. Meu apetite. E aí